Olá, Eniseiro do Brasil, tudo bem? Nós temos uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio e ela é norteada por um poema que tem o tema Uma Ouriça, tá certo? E o poema diz o seguinte, ó. Se o de longe esboça-lhe chegar perto, se fecha convexo integral de esfera. Seriça bélica e multiespienta, e esfera e espinho se Ouriça espera. Mas não passiva, como Ouriço na loca, nem só defensiva, como Seriça o gato. Sim agressiva, como jamais o Ouriço, do agressivo capaz de bote de salto. Não do salto para trás, como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe lhe chega, em de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça. Reconverte o metal hermético e armado na carne de antes, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto. Nas molas em espiral para o abraço. João Cabral de Melo Neto. Com o apuro formal, que é uma característica do João Cabral de Melo Neto, da geração de 45, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de... Vamos perceber que nós temos um poema em duas estrofes. Na primeira estrofe, a gente tem uma atitude feminina de alguma forma mais rígida, né? Ele fala que ela se fecha, que ela se eriça, que ela se Ouriça. E na segunda estrofe, ela se desouriça. É como se, de alguma forma, ela se fechasse e, na segunda estrofe, ela, de alguma forma, cedesse. Tá certo? Então, vamos lá. A atitude feminina, na alternativa A, tenacidade transformada em brandura. Ou seja, a alternativa verdadeira. Na primeira estrofe, a gente percebe, nos verbos, se fecha, se eriça, se Ouriça, uma atitude mais forte, mais tenaz. Mas, na segunda estrofe, a gente já percebe aí uma brandura, né? A gente já percebe aí uma sessão, ela cede mais. Por quê? Porque ela se desouriça, ela se reconverte, ela se reconverte, ela se abre para o abraço. Ok? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Vamos conhecer as outras alternativas e saber por que elas não contemplam o que o enunciado está pedindo do poema do João Cabral de Melo Neto. Vamos lá. Alternativa B, obstinação, traduzida em isolamento. Não, porque ela se abre para o abraço, né? Para o abraço, ok? C, inércia provocada pelo desejo platônico. Também não, ela não está parada aí. Pelo contrário, ela de alguma forma, ela se fecha, mas depois ela entende e ela se reconverte, né? Esse metal tão fechado, ela se reconverte. D, irreverência cultivada de forma cautelosa. Também não, nós não temos um texto nessa proposta de irreverência, de brincadeira ou de ironia. E a alternativa A é desconfiança, consumada pela intolerância. Desconfiança, a gente já até tem uma ideia na primeira estrofe, mas não temos aí uma intolerância. Por quê? Porque lá no último verso ele fala, ó, nas molas em espiral para o abraço. Ou seja, finalizar esse texto com a ideia de abraço já tira a ideia de intolerância e converte a embrandura. Por isso que a gente tem a alternativa A como alternativa correta. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.